PORRA Ai, a família do Kyoshi tava selecionada como uma família jogável, por isso que os pais dele não estavam envelhecendo Ai ai Cara, eu entrei uma vezinha pra fazer o Kyoshi envelhecer E ai eu nunca desselecionei eles Eu sou uma porta mesmo Sinto muito, mas todo mundo vai ficar idoso agora Pra combinar com a idade que o Kyoshi tem Desculpa, Naoki Você ainda é um velho gostosão e glamuroso Mua E a Nanami finalmente vai deixar de ser adolescente e virar adulta Parabéns Agora eu vou desselecionar eles aqui pra que eles possam morrer de morte morrida Sem serem velhos e mortais Pronto, me sinto melhor agora QUÊ? QUÊ? Meu Deus Gente, eu acabei de matar a mãe do Kyoshi Mas como assim? Os dois pais do Kyoshi morreram O que que eu fiz? Gente, eu só botei eles como velhos E desselecionei a família pra que eles pudessem envelhecer Eu não queria matar eles Caraca Eu nem sei como reagir a isso honestamente Eu tô só fazendo sons aqui Ah, tô chocada, cara Pronto, Cidinha já tinha perdido uma festa de aniversário Agora ela perdeu os dois avós Porque ela nem teve a chance de conhecer direito Porque eu não me dei esse trabalho Cara, eu tô me sentindo um lixão E não, eu não vou... Eu não vou ir lá renascer eles nem nada Porque é preguiça Vou fazer a Cidinha fazer a lição de casa dela Pra ela se distrair com matemática Por que que tá mal, Figueira? Ah, eu acho que... Ó, a Figueira tá com uma babinha verde Eu acho que significa que ela precisa ir no veterinário Eu levaria ela no veterinário Mas isso geralmente leva muito tempo Então sempre que eu jogo The Sims e algum bichinho meu fica malzinho Eu costumo comprar essa mesa de exame de veterinário Pra fazer eu mesma em casa o tratamento do bicho Geralmente funciona mesmo se o Sims não tem habilidade de veterinária Então eu vou fazer o Kyoshi e tratar da Figueira Cara, eu não tô acreditando Eu simplesmente assassinei os pais do Kyoshi Cidinha já começou a infância sendo a criança mais infeliz de todo mundo A cara do menino Kyoshi Ah, cara Ela tá pipugenta e fedida também Que doença horrível é essa? Mariposas na boca Mariposas? Caraca Baba incontrolável O que mais eu posso examinar? Acho que o pelo Você vai ver que ela tá fedidita Pronto, eu curei a Figueira Eu sou um gênio da veterinária Ela ainda parece um pouco aflita Cidinha chorando no chuveiro Ah, tá foda ser a Cidinha esses dias, né? Eu não me sinto nem um pouco culpada Vamos desenhar A gente tem que desenhar duas figuras estando inspiradas Ela não vai ficar inspirada em nenhum momento próximo, eu imagino Vamos ficar trabalhando nessa habilidade de criatividade então, por enquanto O que que tu tá desenhando, Cidinha? Nossa, que bonito Mamãe vai botar na geladeira, tá? O problema de se ter muitas plantas É que as vezes aí o tio sempre fica 25 anos cuidando delas Kyoshi, por que que tu não pega a Figueira e dá uma corridinha com ela? Ou Kyoshi, com a dificuldade vai ficar aí parado que nem um pamonha? Cadê a Figueira? A Figueira bugou Nem vi que a TT tinha aparecido aqui Bom, Kyoshi tá com muito sono mesmo, vou deixar a corrida pra amanhã Por que que a Figueira tá com medo? Figueira, você tá com medo da roseira? É só uma planta, Figueira Ai, eu amo a TT, ela é muito artista Tá, tem que fertilizar tudo isso ainda por cima Eu quero as minhas plantas no mais alto nível, então eu vou fazer isso mesmo Ô, Cidinha tá vindo aqui também pra fazer uma festa na estufa Ah, ela vai dar um abraço na Figueira Oi, bebê Figueira Ai, melhores amigas pra sempre Que que tu não leva a Figueira pra passe... Na real eu não sei se criança pode levar a bicho pra passe... acho que não Droga Ai, a Cidinha é triste segurando a Figueira e a Figueira parece triste também Que cena Isso, Cidinha, mima a Figueira Tá certo Cacilda tá no terceiro trimestre de gravidez Que significa que o Cacildo pode vir a qualquer momento Ou a Cidinha 2, saberemos em seguida Opa, Cidinha tá inspirada, vamos aproveitar pra desenhar duas figuras Porque a aspiração dela pede Opa, eu fiz uma decoraçãozinha aqui Ah, que legal Vou deixar aqui Como saber que alguma visita esteve na sua casa Ah, a Tetê veio conversar com a Cidinha, eu acho Não, eu acho que ela tá mentorando ela em desenho ou algo assim Legal Boa madrasta Nossa, a Cacilda tá muito grande Será que ela vai ter gêmeos? Meu Deus, não tem espaço pra nada disso Socorro Aí é bem a cara do The Cidinha me dar gêmeos quando eu não pedir por gêmeos, sabe? Tipo, eu acho que eu li em algum lugar que a chance de ter gêmeos é 10% Mas eu acho que é muito maior do que isso Porque acontece comigo o tempo todo E quase sempre quando eu não quero Hashtag desabafo Tá, elas conseguiu fazer um desenho estando inspirada Realmente não existe a possibilidade de eu colocar ele na geladeira Vou deixar essa minha dica aqui pros desenvolvedores do jogo Deixar a gente colocar desenhos na geladeira Então eu vou deixar ele aqui na parede mesmo Opa, o pai fantasma do que hoje ligou e disse que conseguiu uma promoção Que bom pra ele Pelo menos uma coisa boa aconteceu no dia dele Opa, o Tomate Ramalho O Tomate mandou uma mensagem pra Cidinha pelo aniversário dela Olha que gracinha o Tomate A gente tem que inclusive ir lá visitar ele e fazer um play date versão criança Que aí eles finalmente podem virar amigos de verdade, né? Tava meio difícil fazer isso quando eles eram bebês E aí eu vou poder personalizar o Tomate de novo pra deixar ele mais parecido com ele mesmo Cidinha conversando com um urso de pelúcia gigante Fofa ou esquizofrênica? Figueira, por que tu tá tão abalada? Tu tá triste que os pais do Kyoshi morreram também? Acho que eu vou fazer a Cidinha chorar pra se acalmar Pra ela superar o luto mais rápido Porque senão ela vai ficar dois dias muito triste Eu poderia fazer a mesma coisa com o Kyoshi Mas o Kyoshi é uma fonte de renda da casa e eu não vou perder esse tempo Então por que tu não vem aqui e transforma tua tristeza em pinturas, Kyoshi? Opa, a Tetê tá convidando a gente pra ir no festival romântico Tô indo, tô lá já, Tetê, opa Ok, então esse aqui é o festival romântico aparentemente É bem bonitinho A primeira coisa que a Cilda vai fazer é pedir comida Porque ela tá morrendo de fome Espera um segundo que eu acho que eu vi uma cor vestida de Elvis Presley Não, ele só tá vestido de branco mesmo E dançando de um jeito esquisito Vamos pedir uma comidita Ahn... Ó só, só as coisas japa aqui, que maneiro Vou pedir um nigiri de Baiacu Que é o mais caro e, portanto, deve alimentar mais? Não sei Parece que a Cilda está tendo problemas com os palitinhos Hmm... Dá vontade de comer nigiri agora Dez os corregadios Cacilda comendo sushi com a elegância de um hipopótamo bailarino Tá, pelo menos deu pra matar a fome Vamos tomar um chazinho de Sakura com a Tetê Pra todo mundo ficar paqueradora e feliz Hmm, chazinho de Sakura Agora é hora de paquerar a nossa musa Tetê Depois, quem sabe, eu acho que isso aqui é um karaokê Ah, não dá pra cantar com a Tetê, só dá pra cantar sozinho Triste As duas estão com o brilhozinho mágico da Sakura Vamos jogar pétalas na Tetê Opa! Legal demais Todo mundo tristão em casa Porque os pais do quiosho simplesmente morreram por minha culpa E a Cacilda aqui traindo o marido dela com a namorada num festival super maneiro Ai, a vida é muito injusta, não é mesmo? Tá, a Cacilda precisa muito do banheiro, senão ela vai ter um acidentezinho O que que é que é o banheiro feminino? Hã? O que que é isso? Acho que eu nunca usei aquele vaso tecnológico Ufa, a Cacilda conseguiu não fazer xixi no chão Ó, a Tetê cantando mal pra cacete Dicas de passagem e pensando na Cacilda É a coisa mais fofa Batendo papo Batendo papo no banheiro Cara, eu acho que vão ser gêmeos Estou devastada Tá bom, meninas, foi legal Mas eu acho que tá na hora da Cacilda voltar pra casa, pra família dela Mó legal esse festival Eu não costumo ir muito em festivais, achei top Cacilda ainda tá brilhando cor de rosa por causa do festival Ué, Vlad, por que que tu tá aqui? Bruh O Vlad veio chupar o pescocinho do quiosho Quiosho pintou uma obra prima Uau Parabéns Legal que agora que o quiosho tem uma cozinha completamente equipada Ele pode ele mesmo cozinhar aqui no quartinho dele Pô, vou fazer acarajé Nunca fiz acarajé Vamos ver qual é a do acarajé Algum nordestino aí assistindo pode me dizer se isso aqui se parece remotamente com acarajé Porque pra mim parece só uns tacos mesmo Mas, por mais que seja vergonhoso admitir, eu também não sei muito bem como é que é acarajé Então, talvez eles se pareçam mesmo com tacos Vai saber Meu Deus, essas necessidades de grávida sempre me pegam de surpresa Daqui a pouco eu olho e a Cacilda tá assim mijando Isso aí, Cidinha, faz a tristeza e bora no suco Adivinhem o que que o quiosho tá fazendo vindo até aqui Nossa, eu errei Ele veio... Meu Deus, o quiosho traiu a figueira com o tapete, eu não acredito nisso Como é que tu pôde, quiosho? Que fofos o quiosho e a figueira correndo Tá, tô afim de colocar uma coleira bonitinha na figueira Vamos ver o que combi... Oh, meu Deus Por favor, alguém me impeça imediatamente É, infelizmente ninguém me impediu Então essa é a figueira agora Ela tem um laço gigante na cabeça de nada, pessoal E pra passear ela vai ter uma coleirinha cor-de-rosa Ah, nossa, eu fiz a guria chorar tanto que agora ela tá feliz Coisa boa É assim mesmo que funciona, pessoal Cidinha mouse e finalmente uma criança feliz comendo seu acarajé Nossa, tá bem quente hoje Vamos botar umas roupinhas de verão então Fofíssimo esse suspensório que eu botei em ti, criança Por que que a figueira sempre parece triste, cara? Oh, 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 no Tá, que eu acho que desculpa, tu vai ter que acordar da tua sonequinha Eiii Eiii Tá, infelizmente estamos esperando nosso filho, né Tá, chegamos no bebê pra ter o hospital Não, não, pera Eu sempre esqueço como é que se faz Eu acho que não tem que fazer nada, né Só tem que ficar parado e daqui a pouco a Cacilda Põe uma roupinha de hospital e vai lá ter o bebê Como um bom pai o Kyoshi tá só surtando mesmo Ele não tá fazendo nada de útil E a Cacilda tá muito suave aqui na máquina Nessa... nessa atrocidade aqui Imagina ter que entrar numa merda dessas pra ter um filho É uma lata de sardinha com uns bagulho pra te cutucar nas pontas Isso aqui é uma batedeira? Ó, é um menino, bem como a gente queria Cacildo... não Pensando bem, eu acho que eu vou fazer uma homenagem ao Kyoshi Pra esse nosso bebê que nem a Cidinha Uma versão miniatura da Cacilda O nosso menino vai se chamar Yoshi Ó o Yoshi, Yoshi Clifford Nosso bebezinho No fim não eram gêmeos Fico muito feliz Vamos colocar esse bebê no bolso e ir pra casa Isso, Cacilda põe ele no bolso Ok, temos o nosso bebê que foi realocado pro quarto da Cidinha Por alguma razão Eu vou ver alguma localização melhor pra ele Infelizmente eu acho que não temos nenhuma pra falar a verdade Tá, o bebê vai ficar aqui por enquanto Porque eu simplesmente não achei nenhum outro lugar melhor pra ele Vou pintar o carrinho de verde pra combinar com a sala Nossa, Cacilda recém é nível 3 da habilidade de criação, caramba Ela não aprendeu absolutamente nada com a Cidinha aparentemente Deu tudo certo hoje Tirando claro a morte trágica dos pais do Kyoshi Que descansem em paz Mas tivemos nosso bebezinho Sem grandes complicações Grandes complicações no caso seria ter tido gêmeos Outros gêmeos acidentalmente Mas tudo vai bem na residência Clifford Agora a gente só precisa de uma nova residência Clifford Pra esse bebê, enfim, ter um quarto Pra ele existir Nossa, tá tão quente que tá ondulando o cenário Próximo episódio provavelmente a construção de uma nova casa Ou não, vamos ver Música 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 Música